Segundo lugar, Gabriele Estrano, equipe G3 de Jiu-Jitsu, favor, para aparecer ao pódio. Segundo lugar, Gabriele Estrano, equipe G3 de Jiu-Jitsu, favor, para aparecer ao pódio. Segundo lugar, Gabriele Estrano, equipe G3 de Jiu-Jitsu, favor, para aparecer ao pódio. Segundo lugar, Gabriele Estrano, equipe G3 de Jistrano, equipe G3 de Jiu-Jitsu, equipe G3 de Jiu-Jitsu, favor, para acontecer ao pódio. Máster 2, masculina azul, pesadíssimo. 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 Abertura 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 Obrigado. 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 Bora aí. Bora aí. Bora. Bora. 20 segundos. Bora. 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 Bora pedir. Bora acreditar. Bora. Bora. Sobe, 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 sobe!